Minas mudou e tá mudando, melhorou, tá melhorando Então pra que mexer em time que tá ganhando? Então pra que mexer em time que tá ganhando? Ainda tem muito pra fazer, Zema é firme na gestão Colocando o trem nos trilhos, tem Minas no coração Já mostrou que é capaz, já provou o seu valor Zema é um novo tempo que só começou O futuro é um caminho e Minas segue o caminhar Zema sabe o que faz, deixa o homem trabalhar E Minas tá, tá, tá no rumo certo, tá no coração Voto 30 porque Zema tem pé no chão Eu voto 30 porque Zema é trabalhador Eu voto Zema, voto 30 pra governador E Minas tá, tá, tá no rumo certo, tá no coração Voto 30 porque Zema tem pé no chão Eu voto 30 porque Zema é trabalhador Eu voto 30 porque Zema é trabalhador E Minas tá, tá, tá no rumo certo, tá no coração Voto 30 porque Zema tem pé no chão Eu voto 30 porque Zema é trabalhador 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 Amém.